Abertura Nós estamos chegando da China Como você sabe, estivemos lá no Campeonato Mundial Feminino Que, pra surpresa do mundo As americanas ganharam o campeonato mundial As meninas jogam pra chuchu Aliás, pra surpresa do mundo, mas não pra surpresa do Pelé, né? Não, é claro Porque nós que estamos lá nos Estados Unidos Desde 75, nós estamos vendo o crescimento Do futebol lá E tem meninas que se formaram na tua escolinha lá, não tem? Muitas dessas garotas que foram convocadas E duas das que jogaram Elas passaram na escolinha E o professor Mazzei Ele tem uma brincadeira que ele faz assim Vai ser o único país no mundo Que em vez do filho falar assim Olha, meu pai jogou futebol Ele vai falar, olha, minha mãe jogou futebol Minha mãe foi campeão do mundo De que? De futebol Que, menino? É, não, mas sabe que Geralmente quando se fala assim No Brasil já tem aquela má impressão Pô, sapatão, né? Mas não, as garotinhas bonitinhas Olhos verdes Bonitinhas, direitos Você viu, jogam direito Gostei, pô Infelizmente, as meninas do Radar Que é a seleção brasileira Pô, nós tomamos de 5 Mas a gente vê as meninas jogando aqui Elas jogavam direitinho, inclusive Estavam mais perto das outras Exato E tem a Checoslováquia Que joga bem O time da Suíça Suécia São ótimos Noruega Que foi pra final Impressionante o que eles jogam E nos Estados Unidos o grande esporte hoje Que pra muitos brasileiros E pros que amam futebol Deve ser uma coisa boa O maior esporte Nos Estados Unidos hoje De infantil, colégio Até amador É o nosso futebol Inclusive pra mulher também, né? Quer dizer, a mulher também vai lá e Também, campeonato feminino nos colégios É o maior esporte Hoje nos Estados Unidos é o maior esporte Então nós viemos de lá da China Desse final Paramos nos Estados Unidos Que teve o 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 Qual a chave do Brasil Foi uma chave ótima E eu tive a felicidade De ser Quem fez o solteio Você levou a bolinha na mão já? Não Pra 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 dar uma ajeitada? Que nem aquela segurada na área Assim que você dava Pra fingir que era a pena? Você não Ai, me segurou, seu juiz Hein? Não, né? Não Mas Parece, rapaz Que Que estava preparado Porque a chave que o Brasil Pegou Foi a melhor chave Qual é? Qual foi a chave? O Brasil saiu com Bolívia Bolívia Paraguai Parece Uruguai Bolívia Equador Paraguai E Uruguai O que hoje em dia O nosso futebol já é Uma chave complicada, né Pelé? Exato Ter que ganhar do Equador Não, mas Eu vi o comentário Que realmente O futebol Hoje Igualou Todas as equipes São difíceis Todos os jogos São difíceis Principalmente quando se prepara Para a Copa do Mundo É Brasil Brasil, Uruguai Brasil, Uruguai Bolívia, Equador E A Venezuela Que se a Venezuela Que foi o último A ser Sorteada Se caísse na chave da Argentina Argentina, Peru Paraguai E Colômbia, parece Que são As equipes hoje Mais difíceis Se Caísse aí A Venezuela A chave do Brasil Só se classificava A 1 Como Eu soltei Já com a bolinha marcada Que você falou, né O Brasil Tem a chance Tem direito A repescagem Não Classifica 2 E depois tem a repescagem E é Brasil Uruguai, né Não podemos esperar outra coisa Não sei Você sabe Não sei Eu fico feliz Porque a gente Eu acho que é o seguinte A gente tem que respeitar Como toda a minha vida Nesses 30 anos de futebol Eu respeitei Mas nunca ter medo Porque se a gente For ter medo de Bolívia Como você está brincando Mas é uma coisa séria Nós não podemos ter medo De nada De Bolívia De Equador Não pode ter medo Você lembra daquele 5x2 Do Santos Com o Guarani Lá em Campina Lembra 5x2 Lembro Mas nós fomos sem medo Sim, mas digo Perdemos de 5x Perderam de 5x Agora tranquilo Sem medo Eu digo o seguinte Que de vez em quando O impossível em futebol Acontece, né É O Santos naquela época Estava em uma época Muito boa E hoje eu vejo Os jogadores reclamarem Que tem muitos jogos O Santos naquela época Às vezes jogava 4, 5 jogos Por semana Foi jogar fora Vem pegar o Guarani Aqui no meio de semana No meio da semana Nós fizemos uma excursão Chegamos na véspera E jogamos com o Guarani Lá em Campinas E tomamos De 5 Então não é Bem uma desculpa Mas O time veio cansado E hoje Você vê que Os jogadores reclamam Porque jogam 3, 4 vezes Por semana E por falar nisso Nós temos que Não esquecer Que São Paulo Deu um show danado Jogando futebol E é uma coisa bonita Que tem acontecido Nesses últimos Meses no Brasil Porque o futebol Está recuperando Não há tanta briga Você viu que nas finais Não tivemos tanta briga Tanta agressão Só teve aquela coisa Lá no final do Corinthians Com o pessoal Que teve um rapaz Que deu uns tiros pra cima Mas não pegou ninguém Não Ele falou que era delegado Mas que delegado Ele falou Do meio ambiente Delegado do meio ambiente Andar armado É pra matar o que? O jacarandá O que que é? Ô Pelé Antes da gente voltar A falar do meio ambiente Que a gente vai falar já Você estava falando Da China Como é que foi A tua experiência chinesa Por exemplo No ramo da alimentação O que que você comeu De gostoso lá na China? Não, olha É bom até a gente esclarecer bem Porque principalmente Tudo que eu falo Às vezes Dá uma repercussão Às vezes negativa Ou má entendida Nós tivemos na China Que é uma surpresa Um país comunista Um país de quase um bilhão De habitantes, não é? Hoje em dia é mais até Hoje em dia um bilhão e pouco É Quase é Mais de um bilhão Então Poxa Eles vivem como podem Pra comer Come de tudo Porque é cultura Come cachorro Come rato A enguia Que é a cobra nossa Cobra d'água Come gatinho Quer dizer Come tudo Gatinho? Gatinho e gatão Isso Come gato Vocês já vão interpretar mal As suas palavras Se ligarem agora Não, eu estive na China Comi uns gatos O que o Pelé falou lá? Por isso que eu falei Por isso que eu falei Que dá uma interpretação E as vezes é bom Você explicar Agora falando mais sério O que eu queria dizer É o seguinte É uma coisa que machuca Muito nós brasileiros Porque o nosso país É um país maravilhoso Um país que não tem Um bilhão de habitantes Nós estamos com 140 agora Porque na época da copa Era 90 milhões Você lembra? 90 milhões Bom E nós estamos passando fome Aí Não é? Os políticos não veem Que a gente pode chegar Onde está chegando uma China E nós precisamos acabar com isso E aqui não se sabe Se vai ter rato Para todo mundo, né? As crises O Brasil O Brasil é maior que a China Para superlotar Então, poxa É importante É importante Que o povo Nós fiquem sabendo Dessas coisas Do que há lá fora Porque um país comunista É pouco divulgado E o governo Os políticos Tem que saber disso, né? Você acha que falta Uma conscientização maior Da classe política Nesse sentido? Ah, sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma Infelizmente Infelizmente Porque o povo brasileiro É um povo bom Esse negócio de jogar Que o povo não trabalha É mentira Esse negócio de jogar A culpa na polícia Que a polícia é ruim É mentira Porque a polícia civil brasileira É uma das melhores do mundo Todo mundo sabe Para fazer o que eles fazem Pô, subir no morro Atrás de bandido Ganhando o que ganha Essa miséria Então Qual é a classe Que menos dá alegria Ao povo brasileiro? É a classe política O esporte dá Você vê o esporte Tem dado alegria Uma atrás da outra E eu me orgulho De fazer parte disso E por isso é que eu falo E não tenho medo Porque todo mundo sabe De onde veio meu dinheiro Eu não sou político Mas é uma vergonha Mas é uma vergonha Porque a maioria Na classe política É corrupta A maioria Tem Tem Políticos Que querem arrumar Tem 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 gente Que quer trabalhar Nós respeitamos Mas infelizmente A maioria É corrupta E quando eu começo a falar Aquela onda de Pelé Presidente É porque me revolta Isso Porque eu viajo o mundo todo Mas se você for presidente Dá pra eu pegar uma embaixada Em Paris Você consegue Se eu for firme Na campanha Eu consigo uma embaixada Olha Jô Pra trabalhar Não é pra ficar lá Pra trabalhar Olha aqui Jô Pelo que você tem feito Pelo Brasil Nas suas críticas Nos seus programas Contra o político Denunciando Toda a corrupção O Chico Não é Dentro da comicidade Fazendo Entende Essas críticas Mostrando pro povo Dentro da maneira Que você Poxa Você tem um lugar Em qualquer lugar do mundo O Chico Inclusive Tá trabalhando Ativamente Porque ele já pegou Uma política Já tirou do caminho Essa não vai mais Pronto Essa fica aqui em casa Essa não atrapalha Mais ninguém Porque Essa aqui Agora não faz mais bobagem Não Vai ficar aqui Pronto Então Jô O nosso mal É que o brasileiro Ele realmente Esquece fácil Das coisas E quando a gente Começa a falar sério Nós levamos pra brincadeira Porque você vê Hoje Hoje Estão criticando o Collor Collor tá há um ano e meio Na política Como presidente Tá há um ano e meio Já fez um monte de besteira Que daqui a pouco Você vai arrumar Um besteira que ele fez Agora Já esqueceram Que há um ano e meio Atrás O PMDB Ganhou O Brasil De ponta a ponta Isso vai dar Isso vai dar confusão Já sei Mas como Eu falo mesmo O PMDB Ganhou o Brasil De ponta a ponta Tinha a maior parte Do congresso Quase 90% Não precisava fazer Nenhum 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 Acordo Não precisava fazer nada Pra arrumar o Brasil E por causa Daquela Jogada política Na época do Plano Cruzado Não arrumou E deixa o povo Como está aí E hoje Nós estamos criticando O Collor Que entrou há um ano e meio E tem feito coisa boa Então o povo brasileiro Tem a memória curta Não pode Isso não pode Então A próxima eleição Vamos pensar O que é que o PMDB fez O que é que os homens Que estavam lá Governando fizeram E não vamos votar neles Não vamos Nós temos que arrumar Tem que ter esse peito Entende É isso que às vezes A gente fala Eu viajo o mundo todo Eu fico revoltado Porque o que eu tinha que fazer Graças a Deus Eu fiz dentro da minha profissão Eu dei o melhor Pro povo brasileiro O Brasil ganhou três copas Então Agora eu estou investindo no Brasil Não precisava investir no Brasil Porque eu tenho trabalho fora Estou com os Estados Unidos Estou com a ONU Estou com a FIFA na Suíça Estou com a ONU Lá fora Então eu não precisava Estar me preocupando com o Brasil Não é? Mas eu tenho a minha família aqui Eu tenho Amigos sem parentes E eu amo esse país E estou aqui Investindo Você já sabe Com as firmas todas E eu fico Me revolta Então o povo brasileiro Tem que pensar nisso Não estou certo Antes da gente Virar o assunto Eu quero mostrar aqui O negócio da comida chinesa Porque você trouxe umas fotos Realmente sensacionais Eu peço Dá para mostrar aqui O Edmar Se tem você aqui Mostra Não é o Edmar Que é o Pelé Só tem Gente famosa Regina do Aça Sentadinha Ele só veio aqui para assistir Nem vai trabalhar Nada Olha só Aqui é um Ratinho Olha que bonitinho Que fica Você comeu o rato lá Você sabe que o convidado de honra Sempre tem que experimentar Um pedacinho Um ratinho Aqui Um azinguinho Umas cobrinhas Cobra de água E aí Cobra Você teve que comer cobra também Um convidado de honra O Pelé agora Vai ter que engolir uma cobra Olha o ratinho Olha o ratinho aqui Olha que beleza Um ratinho De que partido era Você lembra ou não Olha aqui Aqui o que que é É um gato É um gato 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 Você comeu gato também Mas gato a gente come aqui no Brasil mesmo Mas sem saber Como coelho É E são iguarias Quer dizer Na China são iguarias Uma coisa Você sabe que tinha A minha avó Numa época Teve um cozinheiro finês Que era um cozinheiro maravilhoso E ela avisou para ele Olha Aqui em casa Wang Aqui em casa Não se come rato Aqui não tem Nossa senhora Pode deixar Não tem rato Aí um dia ela deu um cozido Para não sei quantas pessoas Uma avó tinha convidado Deu uma recepção lá E tinha um cozido Para um almoço Aí minha avó foi inspecionar a cozinha Quando ela levantou Aquele panelão do cozido Tinha um rato Que nem assim Esse aqui né Abertão assim Em cima do cozido Ela ficou alucinada Wang Eu já não falei Para você Que aqui em casa Não se come rato Ele falou Oh senhora Cozido para se rolar O rato é para mim Só que tudo na mesma panelada Olha aqui O que é isso aqui É gatinho Aí é gato Mas eles comem um gatinho Pequenininho assim né É cultura né João Eles chegam No mercado Falaram Eu quero aquele gato ali Aquele doidinho ali Cachorro É cultura Tem uma foto do cachorro Que eu não trouxe Mas o cachorro Ele é feito Igual o nosso porquinho né Um leitãozinho É um leitão Eu vi que você gostou desse cachorro Eu vi que você Você voltou mais culto da China Eu estou vendo Aqui o que que é Aqui é uma gambazinha Gambar É gambar Né Gambar Gambar E aqui o porco espinho É isso É uma É um porco espinho Você come e palita Ao mesmo tempo Olha só Porco espinho Mais enguia O Pelé segurando a cobra Olha só Depois vocês não vão interpretar errado O que a gente está falando aqui E aqui segurando O gatinho Aqui pelo rabo Pelé como é que é A tua popularidade na China Pelé Você sabe que foi uma das maiores Surpresas Eu acho que um dos maiores presentes Que eu tive Foi a primeira vez que foi a China Aí em Gangun foi Onde teve a Onde teve a copa Eu tinha estado em Pequim e Xangai Eu tinha estado em Pequim e Xangai Mas quando nós chegamos aí Eu tive um presente Que não existe dinheiro que possa pagar essa satisfação Os garotinhos Os garotinhos Os chinesinhos de 8 anos Fazem 15 anos Fazem 15 anos que eu parei de jogar Não tem nenhuma informação Não entra Não entra nada Os chinesinos Não sei onde eles arrumaram foto Umas fotos de jornais E todo mundo gritando na porta do hotel Pili Pili Eu nem entendia direito O que é que é Piu, Piu, Pili Pili Aí o porteiro falou Não, é uns garotos aí Que querem te ver Aí eu saí De um monte de criança lá Então foi realmente um Emocionante Foi, foi um prêmio Porque a China não tem informação nenhuma Comunista, país fechado Aqui nós temos toda a influência dos pais Do futebol em si Mas aí já virou Pelé já virou realmente Já virou mito A nível internacional E a nível Em todos os tempos Quer dizer, não tem Não existe mais uma cronologia nesse sentido E viva o Brasil, né, João? Porque onde o Pelé chega Chega o Brasil, né? Claro Isso é importante, né? Chegou o Pelé Está chegando o Brasil Isso é importante Eu vou pedir só um segundinho A gente chama os ponteirinhos ali do reloginho E a gente vai continuar Essa conversa aqui Com o Edson Arantes do Nascimento Pelé Vila aí Estou conversando aqui Com o Pelé Edson Arantes do Nascimento Pelé, vamos mudar um pouquinho de assunto agora Tem tanta coisa aqui pra te perguntar Tanta coisa Deixa eu escolher aqui Alguma coisa Essa aqui não Isso aqui Ah, talvez Não sei Negócio de embaixador do meio ambiente Pelé Quer dizer Nesse momento Todo mundo preocupado com ecologia Você foi escolhido como embaixador Do meio ambiente O Mr. Strong Que é o secretário da ONU Ele estava procurando um nome Pra chamar atenção a esse problema mundial Que é o problema da poluição Do meio ambiente E ele me convidou Perguntou se eu queria trabalhar com eles Nessas viagens E aproveitando essas viagens Que eu faço Pra dar as mensagens E fazer os convites Porque nós vamos ter No Brasil Quase 125 presidentes E cada presidente No Brasil E especificamente no Rio de Janeiro Porque a reunião vai ser no Rio de Janeiro E esses presidentes Naturalmente cada um vem com uma delegação De 10, 15 Da Europa Se o Brasil ia com 60 Então Eu acho que nós vamos ter que nos preparar Principalmente o governo do Rio de Janeiro Tem que estar atento pra isso Porque é um movimento muito sério A decisão Da reunião Pode não ser muito boa pro Brasil Porque vai ser uma reunião Que vão ter votos Nós falamos muito do Amazonas E todo mundo está falando do meio ambiente Mas nós temos que nos preocupar E recebemos bem Porque o Rio de Janeiro Infelizmente A segurança Ultimamente não tem sido muito boa Mas eu acho que o governo Tem que começar a se preparar Porque Você já pensou se acontece Alguma coisa grave Com um desses políticos Que virão aí No Brasil Que já está ruim Mas eles devem vir Com uma certa Segurança pessoal Deve vir Mas o A fluxo de Políticos Vai ser muito grande E aí vem o repórter Vem o turista normal Então o Rio de Janeiro Vai ter que estar muito bem preparado E eu chamo a atenção Porque Nós estamos pensando Que vamos tratar só do Amazonas Não é só da Amazonas Pelo contrário A gente acha que Nós devemos Tentar fazer com que eles deixem A gente usar a Amazonas Não é? Mas sabendo usar Não votar contra qualquer Entende? Qualquer uso da Amazonas Que não é bom pro Brasil E a campanha Da AIDS A campanha Comissão Do controle da AIDS Que você O presidente nomeou você Presidente dessa comissão É isso? É É uma comissão Que Vai ser formada agora Na Na próxima semana Eu devo estar com Com o ministro Alcenir E vamos Fazer uma comissão E essa comissão Vai escolher Várias comissões Dentro do Brasil Porque nós já estamos Com quase um milhão De aidéticos no Brasil E isso é uma coisa muito séria Nunca Nunca A gente acha Que o AIDS Pode acontecer conosco Sempre você Acha que não vai acontecer com você E hoje é uma coisa seríssima É uma coisa que pode acontecer Qualquer um Dentro de casa A gente pode ter Você que está lá nos Estados Unidos Sempre Como é que foi Trauma do americano Quando saiu a notícia Do Magic Johnson Com AIDS Foi uma surpresa Porque foi o primeiro Esportista Que Que declarou Que tinha o vírus E no esporte Não tem acontecido E heterossexual convicto Quer dizer Nunca teve relações Homossexuais Você conhece pessoalmente O Magic Johnson Eu conheço Eu estive com ele Nós fizemos uma propaganda Juntas nos Estados Unidos Quer dizer Chocou O Estados Unidos Não, chocou o mundo Não foi só os Estados Unidos Imagina O mundo inteiro Imagina lá Exato Foi uma coisa séria Porque no momento É o grande ídolo Dos Estados Unidos Falando dessa importância Do ídolo Pelé Como é que você vê Esse episódio Maradona Depois Quando você esteve aqui Comigo Que a gente conversou Sobre Maradona A gente falava Da responsabilidade Do ídolo E você dizia Exatamente isso Que a pessoa Não pode perder a cabeça Que precisa ter Muito cuidado Ter um comportamento A seguir Olha Também foi um fato Que chocou o mundo Porque Maradona ser Pegue com Com droga Cocaína É uma coisa chata Para todos os esportistas Mas Naquela época Não sei se você Se lembra Você perguntou A respeito do Maradona Eu falei Olha O Maradona Eu tenho visto Alguns jogos dele Depois da Copa De 66 No México Ele acabou com a Copa Eu tenho visto Jogos dele Que ele não vem bem Físicamente No México 86 Perdão 86 no México Ele já não vinha Conseguindo Jogar os 90 minutos Ele estava caindo De produção Lembra que eu falei Aqui Estava preocupado Com Maradona E também O grupo de amizades Que ele tinha Era um grupo de amizades Que não era um grupo Bom para estar com ele E aí Com tudo isso E o dinheiro todo Que ele ganhou Acho que ficou Mais difícil Para ele Suportar Naquela carga Indo para a Itália E aí Entra aquela parte Família Religiosa Acho que a pessoa Está muito calcada Na religião Acho que Deus é muito importante Porque nós Porque nós Precisa se segurar Ter Uma base Religiosa Ter escoras Para não Sem dúvida A família É importantíssima Nessa religião Porque nós somos normais De vez em quando Eu brinco do Edson e o Pelé Porque todo mundo fala o Pelé Eu também Adoro o Pelé Pelé é mito Não vai morrer mais É ídolo Mas o Edson Não vai morrer O Edson tem sentimento O Edson sofre Tem problemas de família Tem problemas financeiros De vez em quando Então é uma pessoa que O Pelé não vem O Edson tem O Edson tem Mas aí o Pelé ajuda Ainda mais quando Acontece Vamos conversar agora Com Ilustríssimo Senhor Ministro Extraordinário Dos esportes Edson Arantes Do Nascimento Pelé Vem pra cá Aplausos E aí Pelé Tudo bom? Tudo bom Graças a Deus O Rui Castro Já de caneta na mão Pronto pra anotar Qualquer coisa Pra escrever a sua biografia Depois da biografia Do Garrincha Não é Rui Castro Já pode ver A estrela solitária Olha só Mas a minha Vou deixar Vejam É Do Garrincha Proibiram Mas a minha Vou deixar Você não acha um absurdo Esse tipo de Quer dizer Proibiram Ainda vai Você discute Quer dizer Tem uma parte Que recolheu Mas não está recolhido Em todo lugar Continua Vendendo Quase todas Continua quase No Brasil inteiro É Pois é Agora não é uma loucura Isso Eu não tive ainda O prazer De ler o livro Mas Quem leu Diz que o livro É muito bom Diz que é um absurdo Estarem tentando Impedir a venda do livro Eu não sei exatamente Qual É o pato Acho que as meninas São mal orientadas Eu acho Talvez Talvez a orientação Né Mas Jô Eu estava brincando ali Com a Dionísia Né Linda Deolinda Do Sem Terras Que é uma agressão Né E ela falou Poxa o que você acha Do Sem Terras Eu estava brincando com ela Que tem uma coisa Engraçadíssima Jô Eu como ministro do esporte Eu fico muito feliz Porque O Sem Terras Pode ver É sagrado O Sem Terras Eles invadem Qualquer terreno Onde tem um campinho De futebol Ninguém invade Ninguém toca Pode É um É sagrado É um mistério Mas pode ver Então Eu sou solidário A eles Né Então você como ministro O esporte libera os campos Claro Né Johnny Muito obrigado Pela O que você achou do jogo hoje Grêmio Grêmio e Ajax Você viu assistir o jogo Vi Às oito da manhã Você estava lá Vi Vi o jogo Tive Entendo Sofri muito Como brasileiro Estou sendo para o Grêmio Mas Foi uma Uma derrota Heroica Porque segurar 0x0 Eu como brasileiro Eu como brasileiro Me orgulhei muito Porque Sempre dizem que o brasileiro Não tem muita garra Né O brasileiro não luta muito E não é verdade Você viu que o Grêmio Com 10 Um time que Jogou Na mação Claro Defensiva Porque o Ajax É um time bom Um time que corre muito Um time que está com uma moral danada Está sem perder um montão de tempo Eu conheço o treinador do Ajax Eu estive numa Numa Convenção com ele Há pouco tempo E ele falou que O time dele é um time que joga aberto E corre mesmo E marca E é difícil marcar um time assim É Muito difícil E o Grêmio foi até o final Com 10 homens Agora Infelizmente Nós temos essa sina De perder nos pênaltos Tirando a Copa do Mundo Perdendo o pênalti Você vê O Santos na decisão aí Da Copa também Perdeu a semana Duas semanas Três semanas atrás Por sinal O Edinho pegou dois pênaltis Né Goleiro do Santos Que é bom Mas nós estamos No tempo você jogava Diziam que você Além de ser O melhor atacante Melhor jogador De todos os tempos Você no gol Também fechava o gol Né Você era um ótimo goleiro Eu sempre gostei De jogar no gol Aliás Quando o Edinho Começou a dizer Que ia jogar no gol Eu fiz tudo Jô Fiz tudo pra mudar Entende A cabeça dele Inclusive Até fiz uma chantagem Pra ele Falei Edinho O seu pai Conhece um monte De técnico na Europa Joga no meio do campo Ou de atacante Que eu arrumo um emprego Fácil Fácil pra você Na Europa Não tem problema Beleza E ele não quis Ele não quis Ele quis ser goleiro Que não é por que isso É masoquista Ele gosta de sofrer O que é isso É difícil Ser goleiro é difícil Agora o Edinho Você viu Ele já se filmou Como goleiro Já foi considerado Um dos grandes goleiros do Brasil Está bem Agora tem uma coisa Que as vezes Os meus amigos Vêm me gozar Porque diz Que eu sou um pai Muito coruja Que eu falo muito bem Do Edinho Mas eu acho Que o torcedor Deveria saber disso Os goleiros brasileiros Eles jogam o ano todo Treinam o ano todo E normalmente Vêm de categorias inferiores Infantil Juvenil Amador Misto Titular Então normalmente O goleiro brasileiro Tem um tempo De futebol Que o Edinho não teve O Edinho Ele estudou nos Estados Unidos Então ele jogava 5 meses Porque nos Estados Unidos Só jogava no verão Temporada de verão E os outros 5 meses Ele estava no colégio Ele jogava Os jogos indoors Basquete Que ele gostava de jogar basquete Era um jogador Também jogou um pouco De beisebol Então o tempo De jogo do Edinho É bem menor De todos os goleiros Que estão aqui E o Edinho Com 2 anos De carreira Ele é titulado Um dos melhores times Do Brasil Então é porque Ele tem valor Porque é filho do Pelé Como muita gente falava Ele já provou isso E é isso que eu gostaria Alguns amigos Que entendessem Que o Edinho Só está lá Porque ele é bom Porque pelo tempo Não teria condição Porque goleiro Que toma frango Não adianta O pai não ajuda Ninguém ajuda Não tem gente Ajudar goleiro Que toma frango Bom Pelé Vou fazer uma pergunta Antes de a gente começar A bater o papo aqui Mais sobre Essa tua área de ministro Eu queria Fazer uma curiosidade minha Me contaram Quando você estava Nos Estados Unidos Depois que acabou O seu contrato com o Cosmos Ou durante O contrato ainda Com a Warner Que você teve Algumas propostas Para jogar futebol americano Só para entrar Porque no futebol americano Tem um jogador Que é só a defesa O outro que é só aquilo O outro Como acontece no vôlei Também você pode botar Um jogador só para cortar E no futebol americano Tem o famoso chute a gol Queriam contratar você Só para ir lá Na hora de dar Aquele chute a gol É verdade que chegou A ter esse tipo de proposta? É verdade Eu tive várias propostas E por que você não aceitou nenhuma? Porque eu ia ter que ficar Na concentração Ia ter que voltar A ser um profissional E eu não queria ser mais profissional Você tinha que ir Acompanhar Treinamento Apesar de que O futebol americano É temporada Mas eu fui convidado Várias vezes E eu brincava muito Com os jogadores Porque o Cosmo Treinava no Giant Stadium Onde treinava o Giant Então eu perturbava Porque não tem jeito De você mudar A mentalidade De um país Que cresceu com aquilo Então o americano Cresceu com o futebol americano Cresceu com o beisebol Com o basquete E não adianta Você dizer que O nosso futebol O soccer É mais bonito Que no soccer Todo mundo pensa Então eles falam Não, porque O soccer não faz gol Acaba 0x0 Eu falava pra eles Assim, olha Principalmente pro John Neymes Que é o 4-back Que é o único jogador Que pensa No futebol americano Com todo respeito Aos meus amigos É o jogador do futebol americano O único jogador Que pensa é o 4-back É o que pega a bola E o recife Que é o que sai pra receber Então ele pega a bola Ele tem que pensar Ele tem que lançar O nosso futebol Todo mundo tem que pensar A não ser alguns técnicos Então o jogador Qualquer um que pega a bola Ele tem que ver o adversário Tem que driblar Tem que fazer um bom passo Então tem que pensar Então eu dizia pra ele Olha O nosso futebol é mais inteligente Desculpa Porque vocês Tem um que pensa E o resto que dá trombada Entende? E eu tirava o sarro nele Aí ele fala Não, então você Vai ter uma chance De chutar E eu ficava treinando Lá com eles Com aquela bola oval E dava certo Porque a gente tem Um pouco de experiência Saber chutar Aí o Dallas Tonedo Me fez uma proposta Pra fazer um ano Com eles De experiência Depois eu tive O Los Angeles Também Todos eles vieram Me fazer proposta E no final começou Sabe A coisa começou Passar a ser mais séria Porque eles começaram A fazer proposta Em dinheiro Mais do que eu ganhava Três anos de carreira No futebol Entende? E você não aceitou Não, não aceitei Porque justamente por isso Eu não queria ser mais profissional Não dá pra você indicar ninguém? Eu tô chutando um bolão Beleza, vamos falar agora Um pouco de política Você fez uma declaração aí Eu até comentei Semana passada Você fez algumas declarações Que foram consideradas Infelizes Uma delas Dizendo que o negro Devia votar Em negro Eu até comentei aqui Se há um projeto Aliás Já aprovado Uma lei já aprovada No congresso Dizendo que 20% Dos deputados 20% dos participantes Do congresso Devem ser mulheres Quer dizer Tem que votar Em mulher 20% Por que o pessoal Se espantou Tanto quando Um negro Diz Eu acho que o negro Deve votar em negro Porque o negro Tá mais Ligado Nos interesses Dos negros Não achei nada De absurdo O que você disse Muito pelo contrário Segunda coisa Você disse Que uma grande parte Que havia uma parte Dos políticos Que eram muito ligados A uma imagem De corrupção Tendo em vista O que aconteceu Com a CPI Do orçamento Me parece Que não há Nenhum absurdo Também E com uma porção De gente Que continua Aí Solta Sem citar nomes Me parece Que também Não há nenhum Absurdo Nisso Por que que você acha Que essa declaração Teve Esse Essa resposta Pelo fato De você ser Um ministro de estado Acharam que o ministro de estado Não deveria Colocar esse tipo De questão O que eu acho Tudo que você Tenta fazer Para orientar O povo Melhor Para se posicionar Melhor Para o povo Reivindicar melhor As suas coisas Tudo que você Tenta fazer E passar para o povo Tem político Que não gosta Porque eles querem Sempre Que o povo Fica alheio A tudo que se faz E eu Todos me conhecem Eu nunca tive Preocupação E nem tive medo Nenhum De falar O que eu sinto O que o meu coração Acha que tem que dizer O que eu acho Que é verdade Já foi assim Quando eu fiz O milésimo gol Que é sempre A gente volta A mesma história O milésimo gol Disseram que era Demagogia Que eu queria aparecer Em cima das crianças E hoje nós estamos Vendo aí O que está O que está acontecendo No Brasil Inclusive Foi Dezenove De Dezenove de novembro De mil novecentos sessenta e nove Minha mãe faz aniversário No dia vinte Eu poderia oferecer A minha mãe Seria muito mais bonito Oferecer a minha mãe O gol Mas foi uma coisa Que veio naturalmente E um fato Bem rapidinho Que eu vou contar Engraçado Por que me levou Aquilo O Santos Era Estava em uma boa fase Ganhando de todo mundo E vinham O pessoal de São Paulo Os torcedores do Santos Eles iam assistir Os jogos do Santos Ficar lotado O campo do Santos A Vila Belmino Ficar lotado E muitos carros de São Paulo Um dia eu saí mais cedo Do treino E vi Uns garotos Que brincavam ali com a gente Era o Carequinha O Neguinho O Era o Pedro O Pedro Do Marapé Que a gente chamava Todos os garotinhos E eles estavam roubando O carro Do O rádio de um carro Aquela época E eu saí Eu saí por trás Pelo vestiário Eu cheguei e falei Pô como vocês fazem isso Por que vocês estão fazendo O Carequinha Por que você vai fazer Ele falou Não Pelé Nós só roubamos Do pessoal de São Paulo Do pessoal de Santos Se a gente não rouba Eu falei Não rapaz Não pode roubar De ninguém Que isso Sabe Aquela época Que era uma coisa Entende Quase absurda Hoje infelizmente Pode perguntar Eu acho que todos Já teve um parente Ou próprio Que foi roubado E essa Agressividade toda No Brasil Hoje em vez Quando eles levam o carro E deixam o rádio Então com isso Foi o voto Quando eu falei Que o brasileiro Se quisesse Reivindicar Melhor os seus direitos Porque nós estávamos Lutando pela democracia total Lembra Que nós éramos O exército Que tomava conta Nós estávamos Sobre governo militar Eu falei Vamos votar Vamos tentar votar direito Não votar em Cacareco Não votar na época Em Pelé Em Garrincha Que não eram candidatos Aí também disseram Que eu falei Que o brasileiro Era burro Não sabia votar Enfim Deu-se Essa visita Dos Da comissão Do zumbi Dos 300 anos Do zumbi Um grande herói brasileiro Que estava esquecido E esse movimento Todo né Desses 300 anos A comissão Chegou lá E me pediu Algum conselho Trocamos ideias E batemos papo E eles Perguntaram O que se deveria fazer Para O que nós deveríamos fazer Para melhorar Entende A posição social Do negro Aí eu falei Olha O que eu acho É o seguinte Eu acho que O Brasil Tem pouca representatividade Negra no Congresso Por felicidade Por respeito Por tudo que eu fiz Eu sou um dos negros Que tem um cargo alto No governo Então Eu acho que eu sou Um grande exemplo Então eu acho que o negro Tem que se unir E tem que votar em negro Para nós termos mais Representatividade No governo Se fosse uma comissão De japoneses Que estivessem vindo Falar comigo Eu ia dizer a mesma coisa Olha Vocês se unem E botam mais japoneses Para defender os seus direitos O que que está O que que tem errado Nisso Aí acharam que eu falei Que negro Deveria votar em negro Não Eu acho que o Brasil Não é Pelo número de negros Que nós temos no Brasil O Brasil tem pouco Representante no Congresso Muito pouco Pelo número de negros Que nós temos no Brasil Tanto que ainda se diz Ah Fulano de tal Um deputado negro Um governador negro É o Pelé O único ministro negro É Bom então eu falo isso Porque eu não tenho medo Eu não sou político O presidente Fernando Henrique Me convidou para trabalhar Porque ele achou Que dava para confiar em mim E eu não vou deixar De lutar pelo povo O que eu puder fazer Pelo povo Pela minoria Contra racismo Contra violência Eu vou fazer Porque eu sou assim Por exemplo Há algum tempo atrás Os negros Mesmo diziam Que eu não pegava A bandeira do negro E defendia o negro Eu não preciso disso Eu acho que os meus exemplos Nesses 35 anos De carreira Os meus exemplos Já são suficientes Para que Se siga O que o Pelé Vem fazendo Porque onde entra o Pelé Entra o Brasil E entra o negro Isso não tem dúvida E eu procuro Corresponder Procuro não decepcionar Procuro não denigrir Nenhum Nenhum meu país Nem Nem a raça negra Por exemplo Uma coisa que eu não falei nunca E Por coincidência Aconteceu tudo isso Eu vou falar E os mais jovens aí Vão saber Quando eu cheguei na Suécia Em 58 Que o Brasil foi campeão Que você se lembra muito bem Você me deu os parabéns Já Você tinha 16 16 ou 17 As suequinhas Elas vinham E começavam a pegar Sabe Eu achava uma Uma maravilha Porque toda lourinha De olhos azuis Eu queria Queria saber Porque naquela época Não tinha o turismo Que tem hoje Não ia muito negro Pra lá E nessa época Não se via Um negro No futebol europeu A Suécia Não punha negro A Inglaterra Não punha negro Você vê A Europa Não tinha negro Depois da era Pelé Você vê hoje Na televisão Quantos negros Tem na Suécia Quantos negros Tem na Inglaterra Quantos negros Tem na Alemanha Coisa que não existia Então eu me orgulho disso Então eu acho que Esse é o exemplo Esse é o caminho Eu estou abrindo as portas Mas eu quero saber Agora tem políticos Que não querem Que as coisas melhorem Para o povo brasileiro Mas eu queria saber O negócio das lourinhas Lá na Suécia Você começou a falar E para dar Eu falei que O moço lá na Vatec Também está interessado Em saber como é A dona Síria Não era nem nascida Pois é Como é que foi O negócio das meninas Das lourinhas Lá Se deu bem lá Foi legal Não Nessa época eu era Que não o que é menino Deixa você me tirou Ora Eu era muito garoto Júlio Era muito garoto Diz que você e os osmos Traçalharam Ó É verdade Não minta aqui É verdade o que eu vou falar É verdade o que eu vou falar A dona Síria não era nem nascida É verdade É verdade o que eu vou falar Como eu tinha saído De Bauru Por coincidência Saí de Bauru Foi para o Santos Em um ano Eu já estava na Seleção Brasileira Foi uma coincidência A minha família É uma família Muito católica Muito religiosa Eu te juro por Deus Todos os jogadores Que estavam lá Sabiam Aonde nós concentrávamos As loirinhas Da Suécia Daquela época Que era verão Era junho e julho Elas tomavam banho De topless Perto da concentração A maioria dos jogadores Só treinava Para aquele lado Toda vez que ia fazer O cupo Para aquele lado Eu De medo de Deus Me castigar Eu ia para o outro lado Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não É verdade É uma coisa É uma coisa É uma coisa séria Isso No começo É a verdade É No começo Primeiros 15 minutos E depois Você ficava no outro lado Se benzendo Eu achava A Dona Celeste Está lá Poxa Eu estou rezando Para ganhar a copa Deus vai me castigar Eu não posso fazer isso Eu não posso olhar Não Meu Deus Meu Deus Desculpa Deus Desculpa Quer dizer Quer dizer que realmente Você ficou lá Em regime de total abstinência A maioria dos jogadores Na época Não Eu quero saber você Eu fiquei Ficou Eu era muito Era não Eu sou muito religioso Mas naquela época Eu era inocente É verdade É verdade Vou acreditar Se você disser Eu vou acreditar Realmente Eu estou te dando A minha palavra É verdade Depois eu aprendi um pouquinho Eu vou Mas depois recuperou O tempo perdido Vamos chamar o reloginho Aqui A gente continua Com o ministro Dos esportes Edson Arantes Do nascimento Pelé Vilen Chama o reloginho Nascimento Ministro dos esportes Pelé Eu queria Tem um vídeo aí Mostrando Algum Alguma coisa Do teu trabalho Já no ministério Eu vou pedir Para soltar Você comentar em cima Pode ser? Posso Então vamos lá Vilen Solta lá Para a gente ver Vai É apenas Um exemplo Do que nós Estamos fazendo Aí são Os torneios Dos parasolímpicos Que nós fizemos Porque Quando O presidente Fernando Henrique Me convidou Para trabalhar No ministério Ele pediu Para que Nós Moralizássemos O esporte Que a gente Tentasse fazer Alguma coisa nova Porque Desde quando Se Existiu O ministério Do esporte Sim Perdão A secretaria do esporte Que agora é o ministério Sempre se preocupou Muito com O futebol Com o voleibol Com o basquete Que são O esporte De rendimento Nunca se preocupavam Com o esporte De base E ele falou Olha Você vai ter O ministério Para fazer Montar sua equipe Fazer o trabalho Que eu acho Que é importante Que é o trabalho Para o povo Para a comunidade Então nós começamos A dar mais atenção A esse tipo Aí é a Olimpíada do Índio Que é uma competição Já você que organizou O negócio das empresas Já Nesses dez Olha Nesses dez meses De ministério Eu me orgulho muito De falar isso Nós fizemos mais Que os Quinze anos De secretaria do esporte Porque Esses Esses Torneios Que nós estamos fazendo Nós estamos resgatando O torneio colegial Que esqueceram Do esporte No colégio No Brasil Esqueceram Do Paro Olimpí Como eu estava dizendo Então O que nós estamos querendo É trazer novamente o esporte Massificar o esporte E nós demos Para esses projetos Das vilas olímpicas Nós estamos dando O esporte solidário O que vem a ser O esporte solidário Nós É uma coisa Que está dando Um pouco de problema também Os deputados Eu entendo Eles tinham Os compromissos deles Com os prefeitos Com a comunidade Onde eles tinham Os votos deles Então os deputados Iam no ministério Na antiga secretaria Com o projeto Pediam o dinheiro Para A verba Para fazer o projeto Às vezes Não conseguiam terminar Ginásios E o projeto Ficava inacabado O dinheiro Desaparecia Então nós resolvemos Não dar mais dinheiro Vamos construir As vilas olímpicas E o esporte solidário É com o governo Com a comunidade Com a prefeitura Nós fazemos A vila olímpica Nós Arrumamos os monitores Do local Do local E não damos dinheiro Mais E isso está criando Um certo problema Porque já tinha Já um costume No ministério Um ato E eu falei Não Daqui para frente Nós vamos pensar No esporte de base Se é para massificar O esporte Como o presidente pediu Se é para dar esporte Para a comunidade Para as áreas Mais carentes Então vai ser Do jeito que nós Nós pensamos O nosso Nosso Nossa equipe De trabalho Entendeu Que devia ser assim E nós fizemos Já no Rio Nos Na área Mais pobre Do Rio de Janeiro Que Que é Ali perto De Belfor Roxo Nilópolis Toda essa área aí Na Baixada Prominense Onde Nós detectamos Que era o que mais Necessitava De esporte Para tirar as crianças Da rua Tirar as crianças Da criminalidade Nós já fizemos Cinco Vilos Olímpicos Agora estamos vindo Para São Paulo Para o lado aqui De Carapicuiba Esse lado aí De Osasco Depois nós vamos Para o Norte Então nós mudamos O conceito Nós não estamos Nos preocupando muito Com o esporte De rendimento Porque o esporte De rendimento Futebol Na minha maneira De entender Mal administrado Com muitos problemas De corrupção De tudo Mas ainda está andando Ainda está indo Pois é Mas esse problema Você falou agora De corrupção E de má administração Não é uma coisa Terrível Que ainda aconteça No esporte Do país Campeão do mundo Tetra campeão Ainda aconteça isso Coisas sérias Como violência Nos estádios E má organização E má organização Dos campeonatos Os campeonatos Que começam Às 11 horas da manhã Parece que é para Não ir ninguém Vamos fazer Às 11 o jogo Porque assim Ninguém vai É uma desorganização Muito grande Quando o presidente Me convidou Foi uma coincidência Muito grande Por isso que eu Sempre digo A minha vida Deus é que É que Que dirige Deus é quem fica Quando o presidente Fernando Henrique O Serra O Arthur da Távola Que eram deputados Quando eles foram exilados O Santos Estava fazendo torneio No Chile Isso nos anos 60 Nos anos 60 Então Por coincidência Nós ficamos lá Conversamos com Com os exilados Alguns foram ver O Santos Nós ganhamos E naquela época A pouca Curta conversa Que eu tive com o presidente Foi com respeito A melhorar o Brasil Que eles tinham lutado Pelo melhor do Brasil Tinham botado ele fora Do país Que eles estavam sofrendo muito Para você ver Que coisa engraçada Agora O presidente Chegou e me falou Olha eu queria que você ajudasse Vamos moralizar o Brasil Vamos você Vou tentar Entende Arrumar o esporte brasileiro Porque está uma corrupção Muito grande Está com muitos problemas Nós temos que arrumar Eu falei Mas presidente Não dá Eu não quero Ainda pensei Falei Convido o Tele Porque o Tele Está sempre brigando Contra Tele O Nespers Eu falei Tem o Tele Tinha o Zagala Na época Que não estava ainda Com a seleção Foi um ano e meio atrás Ele falou Não não Vai ser você Você prometeu Que ia tentar Ajudar o Brasil Naquela época Que eu era exilado Que eu não tinha dinheiro Para entrar no campo Aí ele Quer dizer Ele me convenceu Falei com o Juca Que fura O Juca falou Não vamos pegar E a primeira coisa E a primeira coisa Que ele falou Foi isso Falou Pelé Nós somos tetracampeões Do mundo E nós não temos Nenhum benefício Com respeito a isso Pela falta de organização Porque não tem Uma tabela Um calendário Bom no Brasil Nós não temos Nenhuma condições De trabalhar Com as empresas privadas Porque Uma empresa Que quer Fazer Algum investimento Em cima De um jogo Por exemplo O aniversário De uma firma grande Dia tal Eles querem fazer A festa toda Do aniversário No dia tal Que é o dia do jogo Santos e Palmeiras Santos e Corinthians Acontece que eles mudam o jogo Chega no dia E fala Não vai ter mais o jogo Mudou para outro dia Então Nenhuma empresa privada Tem coragem De colaborar Tem coragem De investir Agora que começou Você vê Os patrocínios Mas fazer um projeto Em cima Ainda não tem Como é a Fórmula 1 A Fórmula 1 Você pega o livro Da Fórmula 1 É impressionante Os quatro seguintes anos Ele tem o horário Da corrida O local Da corrida A Fórmula Indy A Fórmula Indy É uma coisa É isso que nós precisamos No Brasil Pelé Você como ministro Ainda tem tempo De acompanhar De perto O futebol Como paixão Quer dizer Você tendo Hoje que cuidar De vôlei De olimpíadas Dessa série De coisas Que você está organizando Você ainda acompanha O futebol Com paixão O futebol É o que eu acompanho mais Mas eu tenho visto Você bate uma bolinha De vez em quando Ainda joga todo dia De vez em quando Eu ainda treino Ultimamente Eu não tenho Tido tempo Porque eu estou Ficando três dias Em Brasília Volto Não tem nada Tem viajado Para a Europa Nós tivemos Inglaterra Tentando convênio Porque o nosso ministério Como é um ministério novo É o orçamento mais O menor orçamento Do governo É o nosso O nosso Você disse O seu Pelé e Edson Você fala nosso É porque são Duas falando Tá bom Então nós temos Nós temos Só para você ter uma ideia Nós temos 0,3% Do orçamento Do ministério É o nosso Isso representa Com 4% 4,5% Da loteria E da lota Representa 70 milhões Para você ver Só para você ter uma ideia Eu acho que O ministério da educação O ministério da saúde Está por volta De 7 a 10 bilhões Então nós temos 70 milhões Então o nosso orçamento É o menorzinho Então eu tenho que Passar o chapéu na mão Eu viajei Fui para a França Fui para a Espanha Fui para a Inglaterra Fui pedindo ajuda O chapéu voltou Voltou cheio O chapéu Graças a Deus Olha que se me dá Aquela parte O Pelé falou Das criancinhas A situação Das crianças Das crianças No país Eu estou me lembrando Que tem um apelo aqui Que eu vou aproveitar Vou ler aqui Na frente do Pelé Que é o seguinte É uma menina De 2 anos De 9 meses Trabalha Ele trabalha a noite O pai trabalha O pai ou mãe aqui Eu não sei É Gabi Bonfim Moraes Trabalha a noite Quando ela chega Liga a televisão A menina fica acordada Quando me vê Manda um beijo Retribui os beijos Que eu mando Te adora Não sei o que Babá E ela tem Ela tem um problema Que é o seguinte Olha só que loucura Pelé Precisa de 2 aparelhos Para ouvir bem É totalmente surda Do ouvido esquerdo Só ouve 15% Do direito Em 2 anos Não temos condições De comprar os aparelhos Para a Jéssica Então ela está pedindo O número de conta bancária Quem puder fornecer Esses aparelhos O número da conta bancária É Rinaldo Quaresma de Moraes Rinaldo Quaresma de Moraes Tá Benji Banco do Estado de Minas Gerais É Belo Horizonte Né Agência 370.7 Conta 014 9658 014 9658 Sabe quanto coisa 2.800 reais É impressionante O que eu estava Eu tenho falado isso aqui Pelé É impressionante A carência Né Das 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 pessoas no Brasil Que chegam A gente recebe aqui Quilos de fax Acima Pedindo assim Aparelho de surdez Para criança de 2 anos Prótese de braço Dentadura Sabe As pessoas Há uma carência Eu não sei Você acabou de falar Na verba Da Da saúde Que é de quanto Por volta Hoje Por volta Acho que Dez Milhões Dez Milhões Dez Milhões Tem a previdência E tudo Agora 2.800 Aqui Para a parede de surdez Tem que recorrer A vocês A nós Brasileiros Uma coisa impressionante Isso Jô Que eu sempre falo E que eu sempre Debato Estou lutando Com respeito Ao futuro Do nosso Do nosso país O presidente Fernando Henrique Quando ele reúne o ministério Ele falou Olha os ministros Todos Que estão aqui Eu escolhi Eu mandei Fazer O levantamento Da vida Então eu confio Em vocês Nós temos que trabalhar Para melhorar A situação do povo brasileiro E tem tentado Por isso É uma mensagem Que eu queria Dizer Dizer ao nosso povo Que acredite Porque o Brasil Está no momento De luz Nós estamos Em uma mudança Não é fácil Não é fácil Depois Do que nós Passamos Até onde chegamos Para fazer Uma mudança Não é um governo Que vai mudar Não é nesse governo Que vai se mudar Mas esse governo Está plantando uma semente E essa semente Tem que ser cuidada E isso eu Como representante Do povo Porque eu não tenho ligação A nenhum partido Eu não preciso de política Eu não preciso de nada Eu estou falando O que eu sinto Nas reuniões Do ministério O presidente Você tem que começar Pelo menos No começo de mudança A gente tem que começar A sentir né Exato Tem alguma dificuldade Para aprovar Os projetos Na câmara A câmara Na minha maneira de entender Hoje Realmente É melhor Do que o ano passado As coisas estão Melhorando Mas Quando tem a reunião Dos ministros Com o presidente Isso Eu posso dar A minha palavra Ao povo brasileiro Que há um esforço Muito grande Para melhorar Você vê que Os ministros Estão até tendo infarto Aí Já teve dois Que já teve Que cooperar o coração Mas o Sejão Já está bom Graças a Deus O Paulo Renato O Paulo Renato Também Está ótimo Então Eu queria pedir Ao povo Que acreditasse Porque o Brasil Está realmente mudando Não é fácil Nós vamos sofrer um pouco Porque ficou muito mal Foi muito roubo Em cima de roubo Em cima da gente Em cima do dinheiro público E é difícil Para repor Mas nós estamos No caminho certo Pelé Para terminar Eu queria que você Desse um palpite Aí Eu sei que o Santos Amanhã Tem uma partida decisiva É Eu Eu Foi uma coincidência Porque era uma surpresa Para você Eu vou aproveitar A oportunidade Como o Santos Hoje Com essa diretoria Doutor Samir de presidente O José De diretor O Clodoaldo De vice-presidente O Santos hoje É o time Mais organizado O time que não deve Para ninguém Há um ano e meio Atrás O Santos Não tinha equipe Para pôr em campo Vocês viram aí O Santos Tinha o ônibus Penhorado O Onde as crianças Dormiam O time infantil Juvenil Era o mesmo local Que eu dormi Quando cheguei em 56 Não tinham reformado ainda Hoje você vai ver O Santos É completamente diferente Essa diretoria Está fazendo um trabalho Sério Trabalho Que nós chamamos De pé no chão Então como você falou Nessa grande equipe Nesse grande time Campo do mundo Eu trouxe Essa é especial A camisa De ouro Para você Olha que maravilha Número 10 Que é para você Não esquecer É claro Eu não sei se vocês sabiam Que a gente jogava Na mesma posição Está aqui Essa é uma lembrança Do novo Santos Para você E Jô Obrigadíssimo Eu queria que você Me fizesse um Um favor Autografasse Esse livro aqui Do Jô Soares Que é um amigo meu Um amigo seu Eu assino Não assino por ele Para você? É para mim Já que o Jô Não vai me dar Um mesmo Eu compro um É assim É impressionante É assim É assim Não come ovo Para não jogar a casca fora Pelé É muitíssimo Obrigado Mas me dá o resultado De amanhã O que você acha? O ganho amanhã De quanto? Não É difícil dar o resultado Mas eu acho que Todo São Paulo Deveria Estar com pensamento positivo Porque o Santos Eu acho que é o único time Que está representando O futebol paulista Nessa classificação Porque se o Santos não entrar Os outros times Estão praticamente fora É um jogo difícil O Botafogo É um time bom Hoje é o melhor Do torneio Depois Ainda tem um Atlético Que vem bem O Santos tem o Guarani Mas se o Santos Passar pelo Botafogo Eu acho que pode O jogo é a que horas? O jogo é amanhã à noite Aliás, amanhã à noite O Jô Soares Às 11h30 Excepcionalmente Entra Às 10h20 Entra mais cedo 10h20 Exatamente Por causa Do futebol Está aqui Pelé Muito obrigado Pela tua presença E daqui a pouco A gente volta Ele já foi Eleito Atleta do século 20h20 Em futebol Em esporte coletivo O que é Uma realidade Geralmente o atleta do século É de esporte solo Tipo corrida Enfim E também foi considerado Patrimônio esportivo Eu não quero nem encostar nele É um patrimônio Cuidado Ele é patrimônio E ele também pode reclamar Olha, eu sou patrimônio Está pensando Patrimônio esportivo Da humanidade Eu vou conversar com o Pelé Venha pra cá Rapaz Quanto tempo Que prazer Já fez gol em mim Inclusive Em Bauru Foi no treino Aquilo foi treino Foi treino É verdade Em Bauru Antes de ser profissional Como é que vocês conseguiam As camisas pra jogar Bom, depende Antes eu queria dizer Você falou assim Ah, tem os amigos do Pelé Tem a família ali também Os parentes Minha irmã Minha cintinha Minha cunhada Minha nora Mulher do Adinho Minha filha Manoal Maria Hoje é um dia que Eu estou até preocupado Estou ficando um pouco nervoso Porque eles são exigentes Pra o Jô Já eu não Eu não Imagino É verdade Não A família sempre Toda a família aqui Obrigado Obrigado mais uma vez Pela oportunidade Obrigado Mas Depende Jô Teve uma Uma fase Lá em Bauru Nós éramos crianças De vir pra cá Que a gente Pra poder Comprar as camisas Ajudar Alguns Arrumavam de maneira O meu grupinho Ia pra estação Tinha os vagões De 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 cargas Que paravam em Bauru E eles levavam Amendoim Pro interior E a gente Levava Umas sacolas De noite E pedia emprestado Amendoim do vagão A gente Trazia E emprestado Pra quem Pro vagão Vagão Empresta aí E tal Essa A gente Pegava uns amendoins Pra vender Na estação Pra gente Vendia Ah que a gente Tirava do vagão E vendia no local Exato Os jogadores lá Eles Chegavam Nos garotos Que jogavam Na 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 Naquela época Era Era o Baquinho E tinha O São Paulinho De Cruzado Tinha um time Quem morou em Bauru Sabe A gente fazia os torneios A rua Rubens Arruda Com a rua Sete de Setembro Que eram os dois times Aí precisava comprar Aquela época Não tinha a facilidade Que nós temos hoje Porque hoje Você Faz Merchandise Vem camisa Vem bola Vem futebol Vem tudo Aquela época A gente tinha que buscar Na estação Que idade você tinha? Ah de 12 Pra 13 Até 14 anos Porque eu vim pra Santos Quando eu Fiz 14 Pra 15 Agora Na rua Javari Você fez um gol Que muitos consideram Que foi o mais bonito Da sua carreira Vamos ver aqui Que ele foi Inclusive recriado Em animação No Pelé Eterno Vamos ver Foi contra o Juventus Em 1959 Foi em 1959 Aliás O Pelé Eterno Foi o Aníbal Massaíno Na nossa diretor Que também está aqui Cadê o O Aníbal Levanta a mão Por aí Aníbal Aníbal Massaíno Tá fazendo a série Nossa Ele tem uma cara De Massaíno Ainda bem Eu tô falando Que eu já Já conheci o pai dele Por isso Vamos ver Esse gol realmente É uma coisa impressionante Quatro chapéus Que inclusive Em cima do goleiro Ele sai Pulando É Ó Você Não aproveitou Pra mandar Cópia Pro Messi E pro Maradona Essas disputas São tão Ridículas A declaração do Messi Achei muito infeliz Mas Jô Isso vem desde Do tempo que o Santos E o Real Madrid Por exemplo Eram os melhores do mundo Porque o Santos Hoje Sem dúvida Nenhuma É a segunda Torcida De qualquer Torcedor Do mundo A segunda Torcida Ele torce Para o time dele E torce Para o Santos E a época Que o Santos Dominou O futebol No mundo todo Tinha o Real Madrid Que tinha o de Stefano Lembra? Ih Lembro Excelente jogador Era bom Cabeceador Era um craque Jogava no Real Madrid Então desde Daquela época Até se tiver algum Argentino aqui Me desculpe Mas eu sou obrigado a falar Porque um dos meus empresários Guilherme Ele é argentino Eu falo Olha Quando eu comecei Em 57 58 59 60 Apareceu o de Stefano Então os argentinos Diziam assim Pô o de Stefano É melhor que o Pelé Aí passou uns anos Teve o Siburi Que jogou na Itália É Excelente jogador Era craque Foi expulso no jogo Contra a Inglaterra Numa Copa do Mundo Uma Copa Siburi Aí Poxa Veio o Siburi É melhor que o Pelé Pô passou o Siburi Veio o Maradona É melhor que o Pelé Agora passou o Maradona Veio o Messi É melhor que o Pelé Aí eu falei para os argentinos Primeiro vê qual é o melhor Na Argentina Porque já tem Depois vamos ver Qual é o melhor que o Pelé É o melhor do mundo Né Mas a vantagem É que A gente tem isso Tem várias coisas Gravadas em tempo Infelizmente No incêndio da Record Num dos incêndios da Record Queimou-se um dos Tinha lá um vídeo Uma fita Com os 100 melhores gols do Pelé Não sei se você sabe disso E essa fita se perdeu Eu tive o prazer de assistir essa fita E era uma coisa Realmente De não acreditar E também Eu já vi você comentando Num dos filmes Não me lembro qual foi Você dizendo assim Naquele tempo Era Muito mais difícil De entrar Penetrar A área ficava muito fechada Você entrar pelo meio Não dava para entrar E a imagem está desmentindo O que você acabou de falar Que está você entrando pelo meio Driblando Três ou quatro E fazendo um gol Isso aí já ficava Uma segunda natureza Em você Agora Eu queria perguntar Você quando chegou Na Suécia Você ainda não tinha feito Já tinha feito 17 Ou ainda não tinha feito Tinha feito 17 Tinha feito 17 Não tinha feito 18 E você viu Umas meninas peladas Tomando banho Num lago Qual foi a reação Do menino de 17 Eu não estou falando Da reação física Que é óbvia Estou falando O que você pensou Naquela hora Eu estou pensando Você vai perguntar Do jogo O melhor jogador da Suécia O jogador que me marcou Já sei Já sei Não Sabe o que é É coisa É coisa Cultural É coisa É cultura Gente Sem brincadeira Vou explicar Claro Na Suécia Ninguém come ninguém É cultura E aí É outra cultura Nós saímos daqui Eu fui criado em Bauru Em Bauru Fui para Santos Minha família é muito católica Dona Celeste E Bauru não tem lagoa também Mas não tinha Aliás Dona Celeste mandou um beijo Para você Está vendo a gente Obrigado Tio Jorge Um beijo Então Minha mãe sempre falava Não Você vai para Santos Eu saí de Bauru Com 15 anos Para Santos Você vai para Santos Cuidado com aquelas moças De maiô Lá na praia Porque lá tem praia Aquelas moças de maiô Não sei o que Cuidado Então A minha educação Foi essa Logo em seguida O Brasil foi para lá Para encurtar a conversa Para encurtar a história Fomos para a Suécia Como campeã Nós fomos treinar Em Rindos Era um hotel Afastado da cidade Onde tinha um lago Bonito Lindo lago Pô Você imagina Eu não podia ver As meninas de maiô Aqui Quando nós chegamos lá Era verão Nós íamos treinar Fazer circuito Treino Por um Passar pelo lago E aí As meninas Estavam de top lejo Toda top lejo Sabe o que eu fazia? Eu ia correndo Eu falava assim Ai Deus vai me castigar Eu não posso olhar Eu me Tenho Eu Tenho Você mentia Até pra Deus Eu me lembrava Que a minha mãe falava Porque agora você vê Biquíni Tudo que é Programa isso É biquíni O que eu acho Muito bonitinho É que Eu me lembro Da maneira Da maneira Paternal Como O Gilmart Tratava Outros jogadores Também O Zito Enfim Era uma coisa assim De proteção Né E Eu achava isso muito distinto Porque você tinha Além de tudo Tinha uma cara De criança Uma cara de moleque Mesmo De menino Imagina o que é O choque Cultural De chegar Sair de Santos Desembarcar Na Suécia Já é Uma barra Mas graças a Deus Isso não influenciou Em nada No campo Mesma coisa O Garrincha Imagina O Garrincha Eu fui entrevistar O Alemão Que era encarregado De marcar O Garrincha E depois do jogo Ele me disse Que foi até A concentração brasileira Só pra segurar O Garrincha Ele pegou o Garrincha E segurou A única maneira Que eu consegui Agarrar esse homem Que foi Uma coisa espetacular O Garrincha Já era um pouquinho Mas ele tinha Acho que Dezenove Vinte E o Garrincha Deixou Deixou uma marca Deixou um filhinho Uma só? Fez um filho Quem mais Deixou um filho 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 Quem mais? Que eu saiba Só o Garrincha Não, você sabe Parece que o Zózimo Também Sinceramente O Zózimo Parece que a moça Tinha dito Que era filho dele Mas acho que não ficou provável Não, não ficou provável O Garrincha Até virou Ele era moreninho Cabelinho crespo E olho azul Só tinha noiva Olhinho azul Mas o Garrincha Ele virou jogador O garoto depois Jogou Mas o Zózimo Não ficou provável E do resto da turma? Não tem mais ninguém Assim que você lembra? Não, não me lembro Sinceramente O pessoal de noite De vez em quando Dava um jeito De pular Da concentração Pelo menos Dito lá Pela própria Acho que O Mário Trigo Que disse Não, rapaziada Sempre dá um jeito E tal Falou Assim Brincando Claro Mas é evidente Como é que você vai segurar Toda aquela Meninada Na ponta dos cascos Qual era o mais velho Daquela seleção? Acho que era O Didi Didi era um dos mais velhos Tinha O Gilmar O Gilmar Que era muito carinhoso Com você Carinhoso Tomava conta da gente Tinha o Zito Que era Do Santos Era capitão do Santos Que ele passava Um monte de coisa Pra gente O Zagallo Também era um dos Meia idade Na época Foi uma Um início maravilhoso Muito bom Ô Pelé Tem uma Tem uma Uma declaração Famosa Sua Acho que antes da copa Até Acho que foi depois De um jogo contra o Vasco Será que foram Entrevistar você E perguntando Quem é o maior Quem é o maior Centroavante do Brasil E você falou Sou eu Sou eu mesmo Tá E do lado direito Quem é o maior Também Sou eu E do outro lado Na esquerda Também Agora as pontas Eu disputo Que tem aí O Garrincha E o Canhoteiro É Numa entrevista Com Armando Com meu querido Armando Nogueira É verdade essa história? Não Não foi Não foi bem assim Mas foi mais ou menos Ele fica com vergonha De falar isso Mas ele era moleque Falou mesmo Eu disse Que o meu pai Meu pai O Dondinho Era muito conhecido Fazia muito gozo E tinha Na época Não tinha a informação Que nós temos agora E o Dondinho Foi O único jogador Que fez 5 gols De cabeça Num jogo Foi meu pai E o único record Que o Pelé Não quebrou De gols Foi esse Senão teu pai Te cobre de porrada Então eu não fiz o gol Então quando o pessoal Perguntava do Dondinho Eu falava assim Que o melhor jogador Era o Dondinho Depois o Dondinho Eu Eu brincava com ele Depois o Dondinho Eu Mas é claro Nunca esperava Que podia acontecer O que aconteceu Falava de brincadeira E acabou Acontecendo o que aconteceu Mas eu não consegui Quebrar o recorde Do meu pai Que é 5 gols De cabeça Num jogo só Porque não quis Também Não Porque eu sei Que teve filmagens Mas aí Que disseram Ah tá gastando muito filme Você disse Não eu faço sinal Na hora que eu achar Que vai ser gol E 80% das vezes Era gol Isso eu sei Quer dizer Não é Que me contou Alguém Que me contou Que ouviu Não Contado pelo Fábio Cardoso Que aliás Contracenava Com você Nesse filme Tá aí o Massaíne Que não me deixa mentir Se quiser deixar Também eu não me incomodo Então o Massaíne Ele tá fazendo Essa produção De uma série Do PLA E ele tem Tentado Na África Todos os lugares Que nós passamos Porque naquela época Não tinha A tecnologia De hoje Então Dos 1.283 gols O Aníbal já conseguiu 600 Parece Quase a metade Então tem muitas coisas Que Não se achou Por exemplo Esse recorde Do meu pai É o único recorde Que não foi quebrado ainda Mas Não tem uma gravação Não tem registro Tem de gols Que foram 8 gols Contra o Botafogo Ribeirão Preto Que foi o meu recorde Em Santos Em que ano foi isso? 69 Parece Ou 70 Uma coisa assim Então 64 Hein? 64 64 65 ou 64? 64 64 Não foi na época De um Desse filme Com o Fabio Cardoso? Não O filme é anterior O filme foi filmado Em 61 62 E estreou em 1963 Porque tem um jogo Pra esse filme Tem um jogo Contra a portuguesa Lá em Santos A portuguesa Santista Que parece que faltava Um pouco de gol Ele fez também 8 no jogo Nem se lembra E fez muito de bicicleta Porque ainda não tinha filmado É um inferno Mas essa pesquisa que ele está fazendo Está deixando ele maluco Ele não dorme Claro Mas eu estou falando de coisas Que eu testemunhei Porque apesar de ser Fluminense Fluminense ainda vai ganhar Esse campeonato Com tanto respeito Então João Já que você me deu a deixa Ele está atrás do gol Que eu fiz contra o Fluminense Que eu acho Que foi um dos gols Mais bonitos da carreira No Maracanã Que ele achou Três gols Do jogo E esse gol Contra o Fluminense Que eu acho Que foi O gol de placa Ele não achou O gol de placa Foi Infelizmente Foi contra o seu time É mas isso aí Você sabe Que quando eu Me mudei pra São Paulo Em 60 Imediatamente Eu nunca torci Por dois times Eu sempre acho Que quem tem um time Tem um time só Então eu sempre fui Fluminense Em 60 Eu passei a torcer Por um segundo time Que era Claro O Santos Porque tinha aquela máquina Que era uma coisa Inacreditável Tabelinha Pelé Cotinho Nunca mais ouvi repetir Nunca tinha visto antes Aí tinha ainda Chegou até o Carlos Alberto Zito no meio campo Pepe no ponto esquerdo Pepe no ponto esquerdo Que tinha Agora engraçado Na Copa de 58 O convocado Pra posição Em primeiro lugar Era o Dida Do Flamengo E você seria Reserva do Dida Eu me lembro Do Zé Maria Escaça Falando E convocaram Esse menino Dizendo que vai tomar O lugar Do Dida O Pelé O que quer dizer isso? Pelé Depois ele ficou sabendo Daqui a pouco a gente volta Com mais Pelé Vamos abrir esse bloco Tem aqui ao meu lado Pelé Edson Arantes do Nascimento Com uma série de gols Só pra festejar mais um pouquinho Vamos lá Inesgotável Era o poder de Pelé Para criar jogadas de gols Ele não tinha limitações no momento de arrematar Seu chute não é um gesto automático Tem arte Seus gols tem estilo E personalidade própria Com tiros fortes E colocados Retos E curvos Ele fez lindos gols Com a perna direita Fez também Gols maravilhosos Com a perna esquerda Por isso Ninguém jamais soube dizer Se Pelé era destro Ou canhoto Fez gols De bicicleta Jogada que herdou Do imortal Leônidas da Silva E que executava Com perfeita harmonia corporal Ele fez incríveis gols De cabeça Subindo Voando Espanando Mergulhando Afelizando E comemorando Ele cobrava Pênalti Com um golpe de astúcia Chamado Paradinha Invenção 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 do mestre Didi Que Pelé Consagraria Todo mundo Afora Pelé batia Faltas Com maestria As vezes Colocava a bola Fora do alcance Do goleiro Outras vezes Desferia um chute Potente E preciso Marcar mil gols Como Pelé Não é tão difícil Marcar um gol Como Pelé É Carlos Drummond De Andrade É óbvio Quer dizer Não precisa nem Se comentar Que aqui Está demonstrado Que você É ambidestro Quer dizer Chuta com os dois pés Da mesma forma O Maradona Também é ambidestro Mas com a mão Quando ele faz Quando ele pula Aí ele usa a direita De vez em quando La mano de Deus La mano de Deus É claro Que o Maradona É um grande craque Pelo amor de Deus Eu vi jogar Não sou bobo Como o Messi Também Mas eu acho Que não é nem Barrismo Nem coisa de patriotada Eu acho que não dá Para comparar Quem viu Sabe Que não dá Para comparar E também dizem Que o futebol Era mais lento Tudo que eu vi Aqui de imagem Desmente essa lenda Não tem nada Não era mais lento Não é não Nós não tínhamos Naquela época A proteção que tem Hoje Os jogadores Hoje tem O cartão amarelo O cartão vermelho Então o atacante É mais Protegido Antigamente A gente não tinha Essa proteção A televisão A própria televisão Que inibe muito Então Era mais complicado Agora Você falou uma coisa certa O Maradona Excelente jogador O Messi Muito bom jogador Agora nós temos O Neymar aí também Que deve ser Uma das grandes figuras Nossas O Neymar Com a habilidade Que ele tem Também acho O garoto é maravilhoso Aliás o Santos É fábrica de fazer craques Se você ver os craques Que já apareceram no Santos Sem gastar nada Porque vem todos de lá Juari Robinho Zito Pepe Coutinho Pelé Agora Vi vários outros Que apareceram Nenê E agora o Neymar Todos aparecendo de lá Não gastaram nada O Santos é um time de sorte Você falou agora De uma pequena forma E que era Era um violino Aquela tabelinha Você e ele Era uma coisa já pronta Já afinada Aí não levaram Não levaram o Coutinho Isso era coisa de política O Coutinho teve um probleminha Ele teve uma lesão no joelho Ah Tá vendo Eu não sabia disso E ele foi convocado Também Com 17 anos Para a seleção brasileira O Coutinho O Coutinho O Edu Foram jogadores Também precoces Foram convocados Para a seleção brasileira Bem jovens também Eu quero falar uma história Do Dorval em Paris Como é que foi isso? Tem tantas histórias Nós viajávamos muito Você sabe Naquela época O Santos viajava muito Porque O pagamento dos clubes A gente ia Com as rendas Do futebol Não era Então Tem tantas histórias Na nossa viagem Mas não tem Uma Dorval específica Eu não tenho Eu acho que eu sei qual É, sabe Ô Já sei Pela sua cara Já sei Do travesti Lá É, claro Não tem muito Muito É uma coisa engraçada Muito Mas sabe o que é Vocês Mais jovens Talvez não se lembrem Mas o ataque do Santos Era Doval Mengal Coutinho Pelé e Pepe O único branco Era o Pepe É Os outros quatro Do ataque Eram crioulos E mais ou menos Parecidos Todo bonitinho Como eu Assim Bem parecido O Mengal Não O Mengal já era mais alto O Mengal já era mais alto Mais alto Mas ele vinha mais de trás O que aconteceu Nesse dia O Santos Naquela época Excursionava E ganhava quase todos os torneios na Europa Eu não tenho certeza Que lugar que foi Se foi Em Paris O torneio de Paris Que nós tivemos E teve Uma festa Para o Santos O Santos foi campeão Teve uma festa E Durante a festa O Doval Pegou uma menina E Só Vivia Saindo com ela E Sentava com ela E tal E E aí Mandaram avisar O Doval Falaram Olha Fala para o Doval Não perder tempo Porque é travesti Naquela época Da Roberta Close Sabe Naquela época E aí O Doval Falou Ah é Putz Ainda bem Que eu falei Para ela Que eu era o Pelé Porque Eu falei Eu falei Eu fico imaginando Se ele falou isso Antes ou depois De transar Mas eu tinha Muitas coisas Você sabe Que O Jairo Goldfuss Que é um fotógrafo Ótimo Casado Com a Gabriela Duarte Filha da Regina Que soube Dar Uma história Passada Na África Com Sebastião Salgado Que é um dos maiores Fotógrafos Do mundo E estava fazendo Aquele álbum Maravilhoso De grandes movimentos De tribos De populações E de guerras Na África Onde na época Tinham morrido Mais de 200 mil Pessoas E aí de repente Ele está lá Fotografando E é cercado Por uma tribo Com Aqueles machetes E tudo E vão em direção A ele Para matar Ele E o assistente Dele E quando Chegam perto Pensando Que ele era Francês Quando chegam perto Ele começou a gritar Não, brasileiro Brasileiro Pelé Pelé Quando falou Pelé A tribo inteira Que estava em volta Dele parou E ficou dançando E gritando Com a machete Na mão Pelé 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 Quer dizer Você salvou A vida dele Absolutamente Verdade Isso Quando ouviram Pelé Ele já Era ídolo Naquela Ainda era ídolo Foi depois Que ele parou De jogar Ainda era ídolo Na África Numa guerra De tribos Quer dizer Se safou Graças a você Mas João É uma grande responsabilidade Porque Eu tenho recebido Várias pessoas Até agora Várias pessoas E eu fico Eu agradeço a Deus Por isso Que tem problemas Às vezes No aeroporto Com passaporte E aí eles falam Não, sou brasileiro Tal Conheço o Pelé Tal E o pessoal Resolve logo Fala que é brasileiro Resolve logo Agora Falando Uma Que aconteceu Que não é piada Deus que eu tenho Em mão no lugar Do Garrincha Das viagens Eu contei a do Doval Aquela do Garrincha Do que nós fomos Comprar o rádio Aquela Essa é verdadeira também Para o pessoal Nós fomos comprar o rádio Dia de folga Nós saímos na Suécia Fomos comprar o rádio Naquela época Não tinha rádio de pilha Aqui E aí O intérprete Veio conosco E a gente Foi numa loja Eu me lembro até hoje Era Grundig Grundig E Philips E aí Os jogadores Entraram lá E tal E cada um Ligava um rádio Para ver E o intérprete Perguntava Você gosta desse Gosta desse E isso não foi mentira Eu estava junto Eu e o Zagallo O Zagallo Nós estávamos Aí O Garrincha Falou Quero esse aqui Quero esse aqui E tal Aí ligou Um som bonito Porque a gente Está ganhando O som Vamos levar Esse o Garrincha Falou Eu não vou levar Eu não entendo nada Que ele fala Eu não vou levar O Zagallo Está pegando Mas pô Como você quer Que ele está falando Esse sueco Não vou levar Essa porcaria Eu não entendo nada Que ele fala Ele não levou Era uma criança Uma criança grande Dizem Não sei se é verdade Também Que na época Quando houve o jogo Com a França Que tocaram A Marselleza Que o Didi falou Olha aí Mas esse aí É sino Aí é fogo E ele falou Eu gosto mais Do Virundum Agora Claro que tem Várias lendas Que surgem aí Eu quero primeiro Ver você Tocando Violão Cadê o violão? Já está ali Não mas eu Eu falei Eu falei Para o Ruriá Maestro Ruriá Está aí também Cadê o maestro? Maestro Ruriá Está lá Maestro é filho Do grande Sobrinho Ah é sobrinho Do grande maestro Rogério do Prat Foi muito meu amigo Durante muito tempo É sim E aí Perdão Pode falar Não Pelo amor de Deus Não eu estava falando Para ele Eu falei O maestro Já me fizeram Cantar no início Eu falei Deixa eu entrar Controlando uma bola Eu sou Pô Isso não dá para fazer Quer dizer Dava Não dá muito bem Ele falou Não vai ter que cantar Porque o quateto Quer cantar Quer que você cante Você acabou de demitir Dois no sexto Aí eu falei Tá bom Vai Tá bom Vou dar essa colher de chá Cartão vermelho E aí ele falou Não Depois você dá uma palhinha Para o Jô Eu falei Não Não é para cantar Ele falou Tem um O CD Uma homenagem Para São Paulo Que eu vou fazer E ele está fazendo E ele está fazendo Uma Uma série de shows Para as Séries que vão Fazer a Copa do Mundo Vão sediar a Copa do Mundo Então ele falou Pô Dá uma palhinha Eu falei Pô Não toco legal Não toco bem Não, não Dá uma palhinha Eu falei Não, é melhor Depois Depois a gente dá uma palhinha E eu não sei se ele Falou para você Do CD Não Não falou E não falou Porque eu pouco falei Dá uma homenagem a São Paulo Ah, isso eu sei Isso a gente vai mostrar também Vai mostrar? Vai Primeiro eu quero ver no violão Pera, deixa eu ver Aqui Primeiro tempo Início da trajetória de Pelé Com imagens e depoimentos Inéditos Esse é um livro O livro que vai ser Primeiro tempo Porque são imagens Desde o início da minha carreira Desde quando eu vim de Bauru Por isso Primeiro tempo Agora Pelé Você fala em Copa do Mundo Você acha que A gente vai conseguir realmente Ser a sede dessa Copa do Mundo Vão ficar prontos Os estádios Primeiro que eu nem sei Por que tanta Já teve Copa do Mundo Em lugares com estádios Menos adequados Você acha que vai dar tempo De terminar tudo? Se Deus quiser Foi realmente Preocupou um pouco É Eu não sei se você Se lembra Há pouco tempo A Presidenta Dilma Ela falou Não Nós vamos ter que fazer Mas Nós queremos mostrar O Brasil Fora do campo Não é só dentro do campo O Brasil está Numa fase boa Nesses Últimos anos Uma Proposta de crescimento Muito grande E o futebol Todo mundo já conhece Isso nós vamos fazer Agora Nós não podemos É depois de ter Conseguido Esses eventos Importantes Que é a Copa do Mundo Olimpíada E não entregar direito E ela falou Não Custo o que custar Mas a gente vai fazer direito Muito bem A pessoa A cantar E a tocar violão Já Na época De jogar Na concentração Isso Na concentração Nós tínhamos o Tite Que era o nosso Ponto esquerdo O Zito Deu velho Que tocava muito violão Então todas as excursões Eles levavam O violão E os grandes cantores Na época Jair Rodrigues O Wilson Simonal O Matinho Eles passavam na concentração Para visitar os jogadores E eles ficavam lá tocando E eu pegava o violão Do Zito O violão Do Tite E ficava lá E eles me ensinaram a tocar Mas eu nunca aprendi Quem tem feito me sofrer O senhor maestro Ruriach Me bota lá para sofrer Tá certo Então É o meu passatempo É como o Rob E aí nós fizemos Esse CD aí Que eu trouxe para você O Zinga Obrigado Você sabe A gente falou De vários jogadores Do Santos E tem um Que eu acho Que aqui ninguém Provavelmente Ninguém viu jogar Talvez aqui O Bira Que é do tempo Do Friderreis Talvez Que é o Pagão Que era um jogador Excepcional Excelente jogador Excepcional jogador De futebol Isso que eu falei O Santos é uma fábrica De fazer crates E também De homenagear Crates antigos Porque o Jair O Zizinho Agora não me lembro O Jair Rosa Pinto Jogou com você Eu cheguei Me deu muita aula Me ensinou muito Me deu também Alguns passos Para gol Ele fazia muito O Jair Rosa Pinto Agora vamos ver Primeiro eu quero ver Uma série de filmes Que o Pelé Participou Ele participou até De mais filmes Do que a gente montou Aqui Mas é porque Senão fica só Uma sessão de cinema Vamos lá Não há dinheiro Que pague no ridículo Dinheiro nenhum Mas ridículo por quê? O ridículo de um homem Não tem preço Escuta É apenas um filme Que você vai fazer Com o Fabio Sua vida Sua vida é Pelé Biografia Mas Fabio Eu não sou ator Eu nunca representei Você não é ator Mas é Pelé Qual é minha chapa? A mulher está comigo Não se mete Documento na mão Calma Calma Aperta Aperta Não Não faz isso Não Não Seu meu Deus Não faz isso Não Não É o Silvio de Abreu Que está ali Silvio de Abreu Eu sei O doutor Barreto Está numa sala Eu lá Fazendo uma reunião Para demitir o técnico Jorge Capivara Ninguém tem o direito De demitir O técnico de independência A não ser eu Aí 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 não Assim Além disso O Jorge Capivara Não teve culpa Nenhuma Da derrota Mas quem é que tem A culpa foi Das forças ocultas Oh, Nascimento Oh, Cadell O que é que você está fazendo aí? Espera aí, espera aí, Cadell Espera aí, calma Você acaba de ter escolhido Para técnico do Independência Futebol Clube O quê? Oh, Cadell Olha lá, Pelé Socorro Vem na na cama Porra 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 Desta vez Você não vai botar a mãozinha aí dentro não Passa ela pra cá Vai Você Você é o Pelé? Não Eu sou o Jô Soares Sua piranha Eu queria te fazer essa surpresa Falei pro Aníbal Falei pro Aníbal Falei Aníbal Ele não vai acreditar Não, mas eu continuo sem acreditar Foram os trombadinhas Naquela época era trombadinha, né Jô? Agora eles roubam tudo Rouba banco, rouba tudo Infelizmente Mas olha Pra mim é uma homenagem Porque poxa, olha aí Isso é setenta e tantos Não, o filme É Muito obrigado Muito obrigado Bom Daqui a pouco a gente volta com mais Pelé E eu sou o Jô Soares Tenho aqui ao meu lado o Jô Soares Aqui é o Pelé Você filmou Ao mesmo tempo Com um dos maiores diretores Do cinema mundial John Huston E com um dos piores atores Do cinema mundial Sylvester Stallone Quer dizer Uma dobradinha Imbatível Aliás eu estou falando isso De pura piada Porque o primeiro rock O lutador O filme que ganhou o Oscar O projetor Tem um Primeiro já tem um mérito Dele só Queriam comprar o roteiro Ele falou não Só se eu fizer E acabou realmente fazendo E tem esse filme Contando rapidamente Que é Fugindo para a vitória O título O título em português Em inglês É escape to victory Escape to victory Escape to victory Fuga para a vitória E que é A ideia maravilhosa Que é durante a guerra Há uma disputa Tem um Comandante de um campo De prisioneiros Que adora futebol Era jogador de futebol Antes da guerra E resolve para promover Tanto o campo Quanto o exército Promove um jogo Selecionando os melhores Jogadores Alemães Contra os melhores Jogadores Do mundo inteiro Aliás tem um espanhol Tem um argentino Contra os prisioneiros Tem um argentino Que é pouco lembrado Pelos argentinos E que eu acho Que era um jogador Extraordinário Que é o Ardilhas Ardilhas Meio de campo Era um meio de campo Muito bom Foi para a Europa Também cedo Foi para a Inglaterra Ele estava na Inglaterra Quando teve a guerra Das Malvinas E tudo bem Então Vamos ver Vamos ver primeiro Essa bicicleta Esse gol Que foi feito Nesse filme Do John Huston Vamos ver Eu quero jogar Você não pode jogar assim Eu me sinto bem Eu me sinto melhor Um abraço preso Você falou uma coisa Não sei se você Realmente ficou sabendo Do que aconteceu Porque isso aí é uma fuga Dos prisioneiros Que iam ter uma fuga E aceitam o jogo Para fugir E quem teria que dar Essa bicicleta Era o Silvestre Stallone Mas ele não sabia jogar Ele não sabia nem chutar Nem chutar Nem chutar Aí o John Huston Falou, pô, pera, você vai ter que dar a bicicleta Eu falei, pô, mas não é o ator principal Que vai dar Ele falou, não, pô, ele não sabe chutar Ele só sabe jogar futebol americano Com a mão E aí Eu fui e fiz a bicicleta E é uma cena bonita Mas aí Aí tem a fuga E o John Huston Escalou ele para o gol Aí ele foi para o gol Não, ele foi para o gol Porque aí nós invertemos, né Porque eu ia ser o goleiro Que aliás Você é goleiro também Já Segurou o gol Antigamente você não podia substituir isso Machucar-se E alguém da linha jogar no gol E já te aconteceu De fazer isso várias vezes E eu era reserva na seleção De 58, 62 Também por isso Eu era reserva do goleiro Em caso de contusão Eu ia jogar E no Santos Eu fiz uns 3 ou 4 jogos E aqui no Pacaembu Fiz contra o Grêmio Jogando no gol É pena que a gente não tem Nenhuma Nenhuma Cena de você Pegando no gol Mas eu sei que na época Você falava o seguinte O Santos tem um esquema Fácil para ganhar jogo Primeiro o Pelé Vai para a linha Faz os dois gols Aí põe ele de goleiro Não entra mais nada Mas os jogos que eu fui para o gol Eu não tomei nenhum gol Eu não sei Por isso acho que não botaram aqui Se eu tivesse tomado o gol Vocês botavam Eu não Eu não Eu não imagino Eu queria ver uma defesa Daquelas Jogar a bola Para fora Mas eu era reserva do Santos na época Não podia trocar Eu era reserva do goleiro Agora diz a lenda Não sei se é verdade Que nesse filme Quando você dá a primeira bicicleta O João Rússio acompanhou Num plano mais aberto E sem corte Ia direto e tal e tal E você fez o gol Só que quando ele foi ver na mão viola Os figurantes que faziam Parte do time dos alemães Estavam sentados Esculhambados Fumando e tal Ele não pôde usar essa cena sem corte Isso é verdade? Eu tive que fazer umas três ou quatro vezes Por causa dos figurantes Saia perfeito Está bom aí Eu olhava e tinha um figurante que levantava Aí passava um vendedor de pipoca Várias vezes eu tive que repetir Por causa do figurante E tem uma Claro que tem uma coisa Que é uma licença poética Porque você sai machucado E depois você volta Isso Pelas regras normais do futebol Seria inaceitável Como aquele jogo era um jogo especial Que era um jogo dos prisioneiros de guerra Então eles deixaram Porque era um jogo mais de festa Com fraternização E é um filme bonito Porque é real isso Porque o único passatempo que tinha Naquela época Para os prisioneiros Era jogar futebol Era o único passatempo que tinha E era um campo Na maioria Eram campos com Prisioneiros ingleses Então todos manjavam de futebol É, eram os estrangeiros Eu faço aí Eu sou acho que Um tenente da Martinique Que eu estava preso É, exatamente Era o grupo da Martinique Então era Foi um filme muito legal Aprendi muito Porque tinha Silvestre Stallone Max Vansido Max Vansido fazia o alemão O alemão O coronel alemão O coronel alemão O Michael Keane O Adilis Sorte está bom O Adilis Fazia O Adilis era jogar Não foi A toa Não, mas tem uma jogada Dele impressionante Que ele vem Dominando a bola Dá um lençol Só um Que também Esses quatro aqui Não, o Adilis Dá um belo lençol E segue com a bola Ele era craque O Adilis Ele não teve a sorte De pegar Essa Essa Nova tecnologia Porque Era um excelente Jogador Excelente Excelente Jogador Mas não tinha Televisão Pouca gente Viu Agora Você falou Em proteção Não tinha Menhuma proteção Eu me lembro Que você Era dos poucos Jogadores De ataque Que usavam Duas caneleiras Pelo menos Quer dizer Você protegia Essa canelinha Como não era Hábito na época Na época Até jogavam De meia riada E tal Era uma coisa Mais marrenta E tal E você não queria Saber Eu vi já Filmes Documentários Da época De jornal Mostrando Você Botando As duas Caneleiras E amarrando Bem E tal Os outros Diziam que aquilo Incomodava Como é que é possível Hoje em dia Não Não Protegia Mesmo assim Às vezes A caneleira Não 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 Protegia A ponto De cortar A canela Era uma coisa Diferente de hoje Porque as traves Da chuteira Do tingamento A gente brinca A gente viajava Com Um sapateiro Junto O sapateiro Viajava Conosco Porque tinha Que repor Porque o prego Aparecia Tirava a traves Tirava a traves Porque hoje É tudo Primeiro mundo Agora tem uma Uma coisa Engraçada Que Não sei se você Viu Naquelas As duas Outras jogadas Tinha três Quatro jogadores Do lado E eu Estive Discutindo Na 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 FIFA Agora Há pouco tempo Para Tirar a barreira Tirar a barreira Porque é uma coisa Que eu acho Tão injusta Não sei se vocês Se lembram Dessa jogada Duas ou três Jogadas Eu como era O jogador Que fazia o meio de campo Fazia o terceiro homem Todas as jogadas Minhas saiam Saindo de trás Saindo do meio de cima Os jogadores Que são mais De fazer gol O Ronaldo O Romário Esses jogadores De frente Eles fazem o gol Lá Mas Uma coisa injusta Que eu acho E eu estou Dependendo isso A gente pegava a bola No meio de campo Na nossa intermediária Vinha com a bola Passava por um Dois Três Quatro Quando chegava Em cima da risca Em cima da risca O último back Te faz falta Não é pênalti Porque foi em cima Da risca Para fora Se fosse pênalti Era tiro direto Não foi pênalti Pô Depois que você Debrou todo mundo Lá Aí Vem todo mundo Na barreira Contra você Caramba É uma injustiça É um negócio Que tem que ser mudado A FIFA tem que ver isso Você era obrigado A encobrir Inclusive a barreira E fazer o gol Mas não é justo Você passa por um Dois Três Quatro Fica Só tinha um Que fez a falta Então acho que O máximo Que pode É esse um Que fez a falta Tá ali Ou então Sem barreira Mas não vim os onze Contra você Não é justo Não é justo Isso Mas E também Então há coisas Que eu não entendo Talvez você me explique Por que fica todo mundo Com a mão aqui Protegendo O que é que eles Protegem É religião Agora Você falou disso E tal Que apanhou muito Mas você também Batia bem Sem que o juiz Visse Que nem aquele jogo Lá com o Uruguai Você olha E pum Chega uma hora Que você é tão caçado Que se você Não revida De alguma forma Você sai com a perna Quebrada Não Eu acho que Não é revidável Você tem que aprender A se defender É diferente de revidável É porque ele usa Mais palavras Não mas Eu tenho falado Pro Neymar Que de vez em quando A gente cruza lá E ele é muito habilidoso É um dos jogadores Mais habilidosos Que apareceram Nesses últimos Sem dúvida nenhuma E ele Poxa Ele é o melhor jogador Do time É habilidoso É claro Que vai ser marcado O técnico vai falar Cuidado com ele Isso vai acontecer Comigo Com o Zito Com qualquer grande jogador Então tem que aprender A se defender E foi aí que eu Nos meus 20 anos De carreira Aprendi a me defender Entendeu muito bem Inclusive contra um bec Alemão No Maracanã Eu estava Daquele lado Eu ouvi Mas ele disse Você se lembra Que você Essa falta Que você fala Da cotovelada Se tivesse o vídeo Eu ia mostrar Para todo mundo Mas a gente pode Fazer uma sessão Só para isso Quando eu dou A cotovelada em cima Ele estava me chutando Embaixo Ele estava me dando Um ponta-bena Então eu estava me defendendo Estava me defendendo Mas infelizmente Foi pior para ele É Aconteceu Acontece Vai fazer Agora O negócio O negócio da barreira Você fala Não temos A quantidade De cobradores De falta Que colocam Na gaveta Como o Didi fazia Henrique do Flamengo Também Como você De vários jogadores O Jair É um tipo de treino Que talvez Pudesse se incentivar mais Ou não É treino Sabe por que é treino Jô Está aprovado E aliás Vai um abração para ele Porque é um exemplo É o Rogério Goleiro de São Paulo Você vê que Nos últimos anos O melhor batedor De falta Bola parada É o Rogério Por que? Porque Acabava o treino Ele fica treinando Ele fica treinando Ele fica treinando E é isso que a gente Fazia Fundamento Hoje Parece que a maioria São todos Todos industriais Todos Os jogadores Acaba o treino Então se manda para a praia Ninguém Está no horário Então eu acho que Você aperfeiçoa Se você treinar Se você praticar Não tem outra coisa Não tem outro jeito Agora vamos mostrar O milésimo gol Do Pelé Que aliás Tem uma coisa Bem curiosa Nessa comemoração Vamos ver por favor Atenção Expectativa Do Brasil E do mundo Correio para a bola Parou É de novo O mundo está No aviso O jogador Vá Comemorando Passa de novo Porque isso vale a pena O próprio Qual era o jogador Do Vasco Que estava comemorando Você se lembra? Eu não me lembro Mas ele festejou Mais que todo o time Do Santos Vamos lá Vamos ver Eu estou vendo Isso a primeira vez Eu não tinha prestado Atenção nisso ainda Porque eu saio Atrás da bola Quer ver? Vai lá Eu vou atrás da bola Isso Ele bem vindo Eu não tinha visto Eu não tinha visto Agora sabe a outra coisa curiosa Aí Jô? É Quando saiu O pênalti Esse jogo Era um jogo De decisão É É E não era um jogo amistoso E quando saiu Não Era um jogo Constantíssimo É E quando saiu o pênalti Vocês que são Crackos de futebol Quando saiu o pênalti Você viu que eu fui bater O time do Santos Foi lá pro meio do campo Ficaram lá no meio do campo Esperando Só tinha jogador do Vasco ali Aí eu fui arrumar a bola Quando eu voltei Eu vi o jogador do Santos Lá no meio do campo Parecia Sabe quando bate Cinco por cada lado Sim, sim Eu falei Pô, se o goleiro rebate Quem que pega? Se bate na trave Quem que pega? Eu falei Todo mundo lá no meio do campo Eles achavam que você mesmo pegaria Eu podia bater na trave Voltar Depois é também que eu vi É outro fato que eu não tinha percebido Eu preciso agradecer Saber quem foi Isso aí Que vivou Eu queria saber quem foi Porque foi Irresistível Impressionante Como várias torcidas Eu vi várias torcidas Aplaudindo Contrárias Aplaudindo você E rindo com Garrincha É uma coisa que era Meio irresistível Não tem jeito Uma coisa também Que eu queria chamar a atenção Porque esse gol Teve uma coisa muito importante Foi quando eu ofereci Para as crianças E falei Que era para ter Para a sociedade Para o governo Dar mais atenção As crianças Dar mais educação Teve um monte de jornalista Que começou a dizer Que eu estava Querendo aparecer Que era Demagogia Demagogia Infelizmente hoje Você vê Que nós estamos vendo Que é parte Dessa geração Do assalto Crimes Se essas crianças Tivessem sido educadas Na época Se tivessem Prestado atenção Eu acho que a gente Não teria tanto crime Tanto assalto Como nós temos hoje Então vai um registro E sem falar De uns marginais Com mais idade Que ficavam se passando Por outras pessoas Que nem um que gritou Lá Eu sou o Jô Soares Era mentira Você conseguiu Acho que é um fato Que eu conheço Só teve um Dividão Sheik Que voltou atrás Numa decisão De Copa do Mundo Num gol Mas você conseguiu Uma coisa Mais Fantástica Você foi expulso Num jogo Acho que foi na África Ah não Foi Na Colômbia Na Colômbia Na Colômbia Pessoal Ele está ali Firme Não mas Quem falou na Colômbia Ali Foi o Manuel Maria Que era Na época Ele estava No ponto de direita Do Santos Eu também estava No milésimo gol Ele estava no milésimo gol Mas a confiança Era tanta Que nós não fomos No rebote Claro Pra que Ele muda tudo Mas você vê que o Andrada Quase pegou aquela bola Mas Quase 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 É Não conta Mas Por exemplo Na regra Na regra Se o Andrada Rebatesse Eu poderia ir Mas se batesse na trave Eu não poderia ir Eu não poderia bater Eu não poderia fazer A sequência Porque é impedimento Ah se bate na trave É neutra A trave é neutra Mas ninguém percebeu Isso Eles foram lá pra trás Mas não aconteceu Essa do Do juiz Do juiz Foi na Colômbia Como sempre O Santos onde jogava Lotava o estádio E geralmente Era pra ver o Pelé E teve um jogo Como Como eu já falei Os quatro atacantes Tudo mais ou menos parecido E se não me engano Foi o Doval Que começou com uma briga lá E eu entrei pra apartar Realmente Ah não Foi o Coutinho Coutinho Nesse jogo Acho que estava até o Lima Eu entrei pra apartar Falei calma Pra apartar Porque era um jogo Amistoso Aí O juiz chegou Aquele negócio Quando o juiz não vê O bandera não vê Aquela confusão Ele chega a tirar um De cada time Pra pôr moral Aí deu pro Pro beck da Colômbia E pra mim O cartão vermelho Aí eu falei Pô mas não fiz nada Não Eu estava apartando Não Eu saí Aí eu saí Daí como eu vi Quando eu estava descendo O túnel Uma vaia Todo mundo gritava Gritar Gritar Uma mata Você estava lá Não Não Gritar Gritar Aí eu sentei Estava tirando a chuteira Aí desceu Os diretores do Santos Volta Volta Falei Volta o que Pô O juiz me expulsou Aqui Volta Não Eles tiraram o juiz O bandeirinha vai pintar Você vai voltar Eu acho que Eu acho que é a única Na história Que o juiz Toma um cartão vermelho Mas Sai Mas a FIFA Depois queria suspender A Colômbia Dois anos De suspensão Sem jogos Amistosos Porque fizeram isso Com o árbitro E você voltou Aplaudido Voltei Foi uma briga Que teve lá Depois de uma briga O Aníbal Massaíne No filme Pelé Eterno Ele tem parte Parte da briga Depois fomos para a delegacia Foi uma confusão Depois do jogo Foi para liberar o árbitro Para liberar jogadores Para liberar o árbitro Preso Você sabe que Vendo alguns jogos Como Fluminense Internacional Vendo o jogo Fluminense Internacional Eu cheguei a conclusão Que se não houvesse uma punição Muito séria Em relação a agressão A juiz Não tinha árbitro Que saísse vivo De um encontro de futebol Porque Ele Todo mundo sabe Que não adianta discutir Com o árbitro Mas todo mundo Chega aqui Deixa eu usar Se não houvesse punição Matava Não saia um vivo Porque Realmente Os ânimos Ficam Totalmente exaltados É incontrolável E a gente sabe Que não adianta Eu vi um jogo seu Do Santos Em Campinas Contra o Guarani Vocês chegando de viagem E vocês perderam o jogo E perderam por um O Santos tomou cinco gols E eu estou vendo De repente O Cotinho E eu estou vendo você rindo Porque nada dava certo Aí você já ria Não adianta De repente eu vi O Cotinho Disparar Para cima do juiz Com uma velocidade E você salvou O Cotinho Naquele momento Porque você se botou No meio O juiz estava de costas Você não deve lembrar Porque imagina Trezentos milhões De situações Semelhantes Você se meteu No caminho E segurou O Cotinho E o Cotinho Vinha com tanta força Que você quase caiu E foi aí que o juiz Virou E viu E expulsou O Cotinho Eu me lembro Você lembra disso? Eu me lembro Nós chegamos Discussão na véspera Porque o Santos Fazia muito isso Nós chegamos na véspera Porque o Santos Estava discursionando E fomos para Jogar em Campinas E aí Não dava nada certo E eu me lembro Que ele ia Ia chutar o hábito E eu segurei Mas não assim Ele foi expulso Foi? Porque ele veio Com uma força Você segurou ele No tranco Agora O engraçado É que eu via Que você já ria Porque não dava Nada dava certo Nós tínhamos Vindo de 15 dias Discussão Vários jogos E não estava dando Nada certo mesmo Não era culpa de ninguém É Não adiantava Bom Eu conversei aqui Com o Edson Arantes Não? Calma que Agora Nós vamos terminar O programa do quinto bloco Com uma homenagem Que o Pelé fez A cidade de São Paulo Vamos lá Em três corações Eu nasci Foram três corações O que a vida Deu pra mim O amor da minha mãe O exemplo do meu pai E o carinho desse povo Que eu nunca esqueci O futebol É pra mim A emoção A razão E o sucesso Que eu jamais Imaginei Eu fui Pelé Sem querer Virei rei Sem saber Isso foi Que o destino Preparou Para mim Mas tive muito Que lutar Nunca deixei De me preparar O dom Que Deus me deu Procurei Sempre cuidar Eu sou Pelé Graças a vocês Eu sou Pelé Meu legado é pra vocês Eu sou o homem De três corações Eu sou o homem De três corações Obrigado, maestro Coje Eu sou o homem Eu sou o homem Meu ator CoNet Eu sou o homem De três corações Que eu nunca вз Legal Na carne Eu sou o homem Dizemos De underestimate Obrigado.